O que você está vendo aí? A Kame-san é aqui Hã? Aqui Kame Kame? Kame? Aonde? Aqui é aqui É mesmo Tem Kame-san Está cheio de peixe aqui em baixo Tem um pequeno Kame-san Olha o tamanho Onde? Grande Olha E aí pessoal, beleza? Como havia prometido A gente está de volta aqui Em Aichi Na cidade de Kasugai A gente está aqui no parque Que é o Green Pier E a gente está agora Acabou de entrar na primavera Só que o frio ainda não foi embora Ainda continua meio frio A gente veio dar uma olhada Olha como que está esse parque aqui Agora na primavera A gente entrou aqui Pelo outro lado do parque Então é O lado onde tem esse lago aqui No outro vídeo Eu tinha comentado que eu não sabia O que que era né? Mas é pedalinho aqui ó Tem um pessoal aí andando ali ó Na foto parecia um barco Um bote alguma coisa assim Mas na verdade são pedalinhos né Ali no fundo ali Dá para perceber ó Pessoal ali ó Tá vendo? E esse lago aqui tá cheio de peixe aqui ó Grandão Vamos ver aí como que vai estar o parque aí né Se as cerejeiras estão bonitas ou não Você sabia que essas árvores aqui ó Essas raízes elas respiram Você sabia? Quem falou? Respira? A raiz dela ó Para fora Os pontinhos que estão virados para cima São as raízes jogadas A raiz não é cultura É cultura É ó A do minha cultura é inútil Não tem inútil nada ó Olha ó Olha o peixão aqui Que peixe é esse aqui cultura? É kawaii Oi uai Canguila 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 O que que é isso? Canguila Canguila Olha pequenininha essa flor daqui ó Canguila 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 Aqui tem um ponto de ônibus aqui ó Tem uma parada de ônibus aqui Bem em frente ao parque Da outra vez que a gente veio A gente entrou dentro aqui ó Dessa espécie de estufa aqui Aí para quem quer Ver como que é ali por dentro aí Eu vou deixar o link aqui No card Dessa vez a gente não vai entrar aí não Vamos lá pro fundo ver como que tá O Sakura Inclusive era naquele dia esses portão que tava fechado né Hoje tá aberto aqui a entrada principal ó Agora a gente vai lá pro fundão ali na frente ó Agora a gente vai lá pro fundão ali na frente ó Vamos ver como que tá lá A Yuna gosta mais de flor do que a raninha Quando a gente saiu de casa falando que ia ver só flor a raninha de novo Agora a Yuna já fica mais contente Mais feliz E aí tudo que a flor que ela encontra Ela tem que parar pra dar uma olhadinha Ali em cima ó É onde tem O Sakura ali ó Já é bem próximo ao parque né Do lado ali já é o parquinho de diversão ali Dos brinquedos das crianças Vamos subir lá pra ver como que tá então de perto O pessoal já veio aqui fazendo Hanami Tá vendo todo mundo ali embaixo das árvores ali ó Fazendo Apreciando aí os sakuras Eles trazem aí Comidinha deles aí A gente que veio já tá com uma barraquinha ali ó Que que é isso aí? Que que é isso? Ataxinsakura É rosa esse aí Diferente Que que é isso? Ataxinsakura É rosa esse aí Diferente Ataxinsakura 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 Aqui atrás dessas árvores aqui É o minizoológico né E tem o Sakura ali ó E ele se estende aqui pro lado do Do parquinho aqui né E vai até ali embaixo E vai até ali embaixo E vai até ali 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 Está mais quentinho hoje. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Esse bichinho aqui só dorme. Da outra vez ele estava caindo. Hoje ele está deitado aí. O que ele tem aí? Vamos comprar um daqui? O que? Bonitinho. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aí? O O O O O . Você quer responder Você vai comer? Aqui estava o boneco das meninas Agora já Está vindo o dia dos meninos Então já mudaram O que estava exposto Aqui Mas Foi no boneco O pequenino Não 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 Obrigado.